Amados e queridos de Deus, hoje nós crentes procuramos sempre pregar uma palavra revelada, uma palavra que saia do coração de Deus para o seu coração, porque a nossa igreja infelizmente está passando por um processo, essa igreja neopentecostal, essa igreja que adere à teologia da prosperidade, está passando por uma transformação que não é para melhor, é para pior, levando as pessoas a usarem os seus dismos, as suas ofertas como moeda de troca e não é isso que a palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus e que a fé agrada a Deus, qual seria a relação entre ouvir a palavra e crer, sabemos que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem, Hebreus 11.1, nós cremos porque sabemos que o nosso Deus é rico em misericórdia, é bondoso, é poderoso e pode todas as coisas, esta passagem bíblica define a fé, seja boa ou má, pois há o risco de alguém crer em algo que espera, mas não virá, algo que não vem porque não existe e nem existirá, as falsas promessas, o que sai da boca dos falsos profetas, crer por crer, muita gente crê, mas isso não significa que a fé dessas pessoas seja boa e útil, em muitos casos é uma crença morta, incapaz de salvar como nos ensinou Tiago no capítulo 2, nos versículos 14 e 26, precisamos portanto de uma garantia para a fé, encontramos esta segurança apenas na palavra de Deus amados, portanto a fé gerada a partir desta palavra, ela é uma fé genuína, o resto é superstição, é presunção ou suposição, como disse Pedro, sobre a tua palavra lançaremos as redes em Lucas 5.5, isto é acreditar, é fazer como Jesus mandou, não creia nos falsos profetas, não creia nas falsas promessas, não creia num Deus que aceita negociata, Deus é santo, é poderoso, se esperamos algo de Deus, que Deus prometeu, então podemos esperar com certeza que vai acontecer, assim que ouvir a palavra, ela vai alimentar a nossa fé, não podemos crer naquilo que desconhecemos, o conhecimento vem antes da verdadeira fé, não podemos acreditar em tudo, nem em todos, João escreveu, não creiais em todo o espírito, primeiro a João 4.1, colocar a nossa fé é algo como preencher um cheque, além disso, deve existir o conhecimento do emitente do saldo, ou seja, de tudo que Deus nos prometeu e garantiu, tem gente por aí esperando riquezas material, sem que Deus lhe tenha feito esta promessa, isso não impede que a pessoa trabalhe para crescer, mas esta já é outra história, aqueles que mesmo possuindo uma Bíblia não além, estão se abstendo do alimento de sua fé, é possível que suas dúvidas cresçam e comecem a causar problemas, eis um dos motivos pelos quais precisamos frequentar os cultos e especialmente as reuniões de estudo bíblico, o abandono da igreja pode ser o suicídio da fé, quando Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ele está mostrando que a fonte da fé não pode ser o próprio indivíduo, eu preciso ouvir e não é ouvir qualquer coisa, mas a palavra de Deus, se eu emprestar os meus ouvidos a heresias, a essas balelas, é possível que ela venha gerar uma fé maligna no meu coração, então preciso ser seletivo, selecionar, evitando as fontes sujas, os falsos profetas, os mentirosos, os que querem lhe vender milagres, não escute a essas palavras que te dizem para que não venha ouvir o que o teu servo te amaldiçoa, Eclesiastes 7,21, os sentidos físicos são as portas e janelas da alma, precisamos ser cuidadosos com o que recebemos por meio deles, por isso também está escrito, as más conversações corrompem os bons costumes, está em 1 Coríntios 15,33, a nossa audição, a maneira como escutamos, costuma antecipar em algumas situações em relação aos outros sentidos, o olho não viu, as mãos não tocaram, o nariz não sentiu, a boca não saboreou, mas o ouvido ouviu, assim aconteceu na tentação de Eva, o que foi ouvido pode afetar a alma e mudar o comportamento para o bem ou para o mal, é assim que recebemos as influências que usamos no dia a dia, temos que ter cuidado com quem está falando e com quem estamos dando importância ao que fala, no texto de Romanos 10, Paulo estava preocupado com a salvação e não com resultados materiais alcançados pela fé, a salvação vem por intermédio da fé em Jesus, mas como creriam naquele do qual nada ouviram falar sobre ele e como ouviriam sem que houvesse pregação e como haveria pregadores se não fosse enviados, ele estava juntando elementos que nos leva a concluir pela importância do ministério evangelístico e das missões que devem ocupar lugar especial em nossas vidas, hoje nós crentes temos que viver alertando os nossos irmãos para não cometer loucura, muitas pessoas estão se dispondo dos seus bens para dar dinheiro a pastores, não, o seu compromisso é só com dízimos e ofertas, Deus não pede que você venda a sua TV, a sua moto, que você dê o seu carro, não tem nada disso, Deus, ele é o dono da prata e do ouro, ele tudo pode, neste dia, nesta hora, não sei em qual hora você vai ouvir esta mensagem, escute, Deus quer te abençoar, mas quer especialmente que você seja sábio e não faça tolices, creia no Senhor Jesus, Jesus disse, o meu justo viverá da fé e se ele recuar não tenha alegria na minha alma por ele, tenha fé e confie que Deus vai te abençoar, não porque o homem está dizendo que você tem que botar dinheiro em envelope, tem que comprar caneta ungida, rosa ungida, tem que participar de fogueira santa, nada disso, Jesus vai te abençoar porque ele te amou primeiro e por você deu a vida dele, se ele nos deu a sua vida, quando nós éramos pecadores, a palavra diz que ele nos dará muito mais, estando nós caminhando junto com ele, receba essa palavra e seja abençoado em nome de Jesus.